A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tenho certeza de que não me agradeço. Eu me desculpe, porque eu me desculpe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não acho que eu não pense. Eu sou o do principal do Pai. Mas não sei, eu não com certeza de que não odeia o brasa. Eu tinha pensado que sim, mas não acho que não. Mas eu pensei que não era um grande gloria para a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal E a CIDADE NO BRASIL Mas o RECOMPERA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. 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 Sabe assim? Eu sou de você. Eu estou teus deus. Já está. Já está. Se você tiver alguma coisa, você sabe que eu estou preocupada? É verdade. Então, não se preocupe. Não se preocupe. O que é isso? Estou em contato com o que estávamos. Estou em contato com o que estávamos, como a mulher. Estou em contato com os inimigos. Estávamos com uma fecha por um problema. Vão fazer o que estávamos. Estão em contato. Estou em contato. Eu acho que é isso. Eu não entendi, porque você ainda não vai ficar em casa? É isso mesmo mesmo. É isso mesmo mesmo. Você não vai ficar assim por você, porque não está chegando ao seu lado. Você não vai ficar com essa situação? Será que você não percebeu essa situação de lutar? E você não percebeu isso? Você é um modo diferente. O Cargo está a verdadeira. O que é você? Não é? Você está fazendo isso. É um jadinho. Mol bem, eu acho que isso parece ser divertido. Eu espero que você tenha gostado. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não há nada. Não, não há nada. Sim, eu acho que é o que eu acho. Como eu disse antes, se você tiver conhecimento e sabonai, você pode usar o que você quer. Eu não sei, mas ele fez o seu poder. Ten cuidado. Não, não há nada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem que me ajudar. Espera, espera! Será que é isso? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Eu vou deixar isso, Gadel. O que é que você quer dizer é só isso. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. É um problema para você se alimentar com um bairro. É que eu te amo. Acho que... Eu não posso. Você está. Você está. Isso é o meu verdade. Você não pode estar ao seu lado. É o mesmo que você está morto. E eu vejo você que você está morto. Deus nunca falta. Eu não digo nada de todos os queridos. Você está morto? Eu não sei. Você não quer dizer nada de Deus. Você é morto? Você é morto? Você pode tomar um bom mal. Eu puder saber que você está morto? Você não pode saber nada? Eu não sei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti